A normalidade é uma ilusão, minha cara. O que é normal para a aranha é uma calamidade para a moça. Mãe, por favor! São gente bem normal, não são como nós. Será que a gente não consegue só? Dessa vez é só fingir que a gente é bem normal. Só, dessa vez é morrida e sobrenatural. A gente sabe o que faz hoje não. É estudar pra ser mais comum que liberar. Dessa vez a gente entende que é normal. É só dessa vez. Então, que tal? Só, dessa vez. Morrida e só por educação. Por origem só. Vai ter dó que seja só paixão. Promete então pra mim e diz que vai adiantar. Pois tá na hora e logo os caras vão chegar. É só banhote e nada mais que eu falo. Pra você ser até também. Seu pai tem razão em estar irritado, eu não vejo nenhuma casa aqui. É claro que eu tenho razão, Alice. Não tem nenhuma casa aqui. Estamos no meio de uma porcaria de parque. A Central Parque, querido, projetada em 1857... Mas espera! O que foi? Eu sei onde nós estamos. Foi aqui que eu a vi pela primeira vez. Eu tava perdido no parque e de repente um bumbum morto caiu na minha frente. Uma flecha espertada. E quando eu olhei pra cima, lá estava ela. Vandinha com arco e flecha. Com o quê? Arco e flecha. Essa menina anda por aí com arco e flecha. Tudo bem, pai. Ela tem pote de arma. Ah, nossa! Que legal, filho. Escolheu muito bem. Muito bem. Olha o que vai acontecer. Nós vamos voltar pro hotel. E aí eu e o Lucas vamos ter uma conversinha. Não, querido. Por favor, tenha paciência. O pai precisa o filho apoiar. E Lucas vem em primeiro lugar. Viu o que você fez? A sua mãe está rimando de novo. Nós vamos voltar pro hotel. E depois? Não! Não! Dessa vez, uma vez, sempre mais, sem mais, mais. Só um casal que seja igual a todos os demais. Eu não passava em manhã, peço muito amor. Não fazem mal da casa em um decorador. Não fazem mal da casa em um novo mundo. Mas vamos voltar pra mim. Vamos. Vamos. Espera. 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 Eu falei pra vocês se disfarçarem, mas não pra assustar as pessoas. Enfim, gente morta, eles precisam da nossa ajuda. Nós vamos proteger e vamos ajudar Pra ver o bicho me vai. Aham! Chora, só vez, chora, só vez, chora, só vez que ela quer. Hora, só vez, chora, só vez, chora, só vez, vamos dar sacrificada, só vez, todo essa vez que ela quer. Você está Paulinho e o gente passa O jeito que ela tem Já vamos nós, juntamos nós Pra coisa acontecer Só nos seres religiosos que te dão A challenges do nosso lar a gente tendo a despertar A vida que está na noite a gente dá pra conversar Por mal fina, nois fina, só dessa vez